E aí, gente, vamos falar sobre mais um filme bem interessante? Esse filme é A Ilha das Almas Selvagens, que foi traduzido errado, porque, na verdade, é Island of Lost Souls, Ilha das Almas Perdidas, então não tem muito a ver. Enfim, ele inspirou o filme aquele do Dr. Monroe, que eu já fiz uma resenha aqui, e que eu vou fazer mais uma resenha, porque eu fiz o de 90 e poucos e tem um de 70 e poucos, que eu acho que vai ser mais legal. Então, esse filme aqui, eu fiquei completamente chocada, porque ele é de 1932, e eu vi que tinha o Bela Lugosa, então eu pensei, barra, deve ser um filme muito show, né? Mas eu fiquei, assim, realmente chocada, porque ele é muito melhor do que o de 90 e poucos. Porque, sim, o de 90 e poucos, ele teve uma série de fatores que, assim, deixou ele bem ruim. Mas esse aqui é sensacional, realmente. Eu quero até ler o livro, porque eu me identifiquei, assim, eu gostei realmente do filme. O Dr. Monroe é mais legal, assim, do que o Marlon Brando. E é o Charles Langton, que é uma pessoa, assim, normal, é um homem gordinho, com um cavanhaque, não pinta a cara de branco que nem o outro. Então, é um pouco mais real, assim, mas é muito bom. E é um filme em preto e branco. E é muito mais tenso, assim, intenso, como eu gosto de falar, porque é um filme bem mais... reflete mais o psicológico. E tem o Bela Lugosi, só que eu custei achar ele porque ele é um dos animais. Mas ele aparece bastante. E o Richard Arlen, que é o Parker. Então, o filme é basicamente aquilo, né? Tem um cara que tá viajando e tal, e ele acaba chegando ali na ilha do doutor. E todo mundo, os marinheiros já conhecem, falam que é uma ilha amaldiçoada, mas ele, não, acho que não, sem invenção e tal. E ele acaba indo lá e tratam ele super bem, até ele descobrir o que acontece naquela ilha, né? Porque ele começa a descobrir que o doutor transforma animais em homens. Então, tem o quarto da dor, uma coisa assim, que aí sempre tem uma pessoa gritando lá. E tem a Lota, que é a Kathleen Burke, que é uma mulher meio tigresa, assim, que tá se transformando quase completamente. E aí ele quase se apaixona por ela, mas ele tem a mulher dele, que é a Ruth Thomas, que depois vem ao encontro dele, porque ficou muito preocupada. Então, assim, é a mesma história, basicamente, mas é muito melhor, assim, o jeito que ela flui é muito melhor. A trilha sonora é bem mais tensa. Como é preto e branco, assim, sempre dá uma coisa mais bizarra, assim, né? E eu gosto muito dos filmes antigos, porque a passagem de uma cena pra outra dá uma pausa, né? Que eram os efeitos da época. Mas é muito bom, é muito legal, porque parece, assim, que dá uma tensão naquilo ali. Então, é sensacional. E é aquela coisa, o doutor, ele criou umas leis, que era, né, não matar e não sei o que lá, não podia comer ninguém, e não podia matar ninguém, não podia o sangue. E eles nem comiam carne lá na ilha pra não incentivar a vontade deles comerem também. Só que um se revolta, dos animais, homens, e aí começa uma loucura, né? Que é como os outros filmes também. Mas é bem interessante, assim, é muito legal. Esse aqui vale mais a pena do que o outro. Vamos ver o de setenta e poucos, o que eu vou achar.